A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes. É um evento artístico e literário do nosso curso e nesse ano a gente está tratando do preconceito linguístico e da variedade linguística. A gente está falando das variedades, de como são os palavras no nosso país e de valorizar toda essa diversidade que a gente tem em nossa língua. A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes. A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes. A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes. A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes. E eu me formei em 2011 e é um prazer estar aqui de volta. A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes. A gente está aqui hoje no DND, o Dia dos Namorados Diferentes.